Salve, salve essa terra adorada Que em beleza não teme rival Patrocínio é o seio de fada Salve, salve esse berço natal Patrocínio é uma terra encantada Solcudando em teu seio riquezas Do sertão é uma parte invejada Por seu clima e por sua beleza À tardinha, admiramos Nosso céu crepúsculo lá Acordados até sonhamos Quando a noite é de lua Da cidade uma légua distante Só ergue o cruzeiro da serra Quem o avisa diz logo no instante É a maior maravilha da terra Milagrosa, bem curta distância Jorra sempre uma água que é pura Mineral de famosa importância Que dá certo aos enfermos da cura A tardinha, admiramos Nosso céu crepúsculo lá Acordados até sonhamos Quando a noite é de lua A tardinha, admiramos Nosso céu crepúsculo lá Acordados até sonhamos Quando a noite é de lua A tardinha, admiramos A tarde, admiramos